A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL São emoções que dão vida a saudade que trago Aquelas que tive contigo e acabei por perder Há dias que marcam a alma e a vida da gente E aquele em que tu me deixaste Eu não posso esquecer A chuva molhava meu rosto gelado e cansado As ruas que a cidade tinha Já eu percorrera Ai, meu choro de amor Eu gritava a cidade Que o fogo do amor sobe A chuva em instantes morrera A chuva é um frio e calor O meu segredo à cidade E eis que ela bate no vidro Trazendo a saudade E eis que ela bate no vidro Trazendo a saudade Trazendo a saudade Trazendo a saudade